Pode parecer história repetida, mas infelizmente não é. Mais uma loja é alvo de bandidos que se passam por clientes. A repórter Luísa Moraes tem mais informações sobre este caso agora para a Família Tribuna Luísa. Boa tarde novamente, Flávia, para você que está acompanhando o nosso programa. É isso mesmo, pode parecer piada, mas em plena luz do dia, câmeras de segurança flagraram o momento exato que um senhor de aproximadamente 60 anos, de acordo com o Populares, colocou ali, observa, ele observa, olha as caixas de sapato e sai da loja com dois pares embaixo do casaco, embaixo do braço. Flávia, olha só, nossa equipe conversou com a gerente da loja e ela comentou que esses dois pares de sapato são dois tênis e o prejuízo é no valor de aproximadamente 500 reais. Eles registraram o boletim de ocorrência, mas o suspeito ainda não foi preso. Obrigado pelas informações. Luísa, ao vivo aqui com a gente, Luísa Moraes e Hugo Ceruti para o Tribuna da Massa.